Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então... Hoje vai estar um dia lá pra cima Bem legal E a produção preparou um desafio Surpresa pra mim Que eu não sei o que é, gente Então, pra gente ver E descobrir esse desafio Não se esqueça de dar seu like Se estiver no canal e ativar o sininho Só vai dar 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Então, pra gente se avançar Não se esqueça de dar seu like! De novo? E aí, já se inscreveram? Deu seu like? Ativou o sininho? Vamos lá! Vamos lá, produção! Vamos lá, produção! A piscina é nossa! Uh, tem um bicho! Tem um bicho! O bicho no macarrão! Tá morto! Qual vai ser o desafio, produção? Eu não sei a produção! E aí, produção? Qual vai ser o desafio? Quer matar o bicho? A produção tá com medo do bicho! Hahahaha Hahahaha Qual vai ser? Qual vai ser? Vai ser então Vamos juntar todos os macarrões E a Duda vai dar um pulo É... Bailarina! Em cima deles! Não! Bola de canhão! Em cima dos macarrões! Vem Duda! Traz esse macarrão aí, Duda! Eu não pego o macarrão! E aí, gente! A Duda vai... O pulo vai... Vai... O pulo vai ser... Muito bom! E vai explodir tudo! Ou o pulo vai ser... Bem leve! Eu acho que a pessoa tá recorrendo a minha pensada! Eu vou entrar! Já, já! Vem Duda! Eu pego esses aí! Espera aí, gente! Vamos lá, gente! Pegar mais macarrões aqui! Bu! Bu! E um pequenininho! Bu! Vamos lá! Junta tudo! Vamos lá! Junta tudo! Que eu quero ver essa explosão! Como é que vai ser essa explosão, hein? Tem muito pouco aqui! Vamos lá! Acabou! Não! Tem bastante! Tem muito pouco! Tem muito pouco! Tem bastante! Vamos lá! Olha lá! A produção tá cheia de macarrão! Junta tudo! Eu quero ver um pulo, hein? Vamos lá! Quero ver! Ó! Seu pai tá boiando! Ele não tá afundando! Vamos lá! Então vem, Duda! Vamos pular! Quero ver o que vai acontecer! O que vocês acham, pessoal? Vai afundar ou vai boiar? Tchan, 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 tchan! Vem, Duda! Sobe aqui na escadinha! Sobe aqui na escadinha! Vem! Sobe lá! Que eu quero ver o que vai acontecer! Afunda ou flutua? Flutua ou afunda? Eu? Vamos lá, Duda! Bola de canhão, hein? Eu afundava de plato? É! Bola de canhão! Eu acho que eu vou... Ufa! Eu vou conseguir pular muito! Vamos lá, gente! Deixa eu ajudar aqui, senão não vai rolar! Pera aí! Bom, gente! Agora já está tudo preparado! Virou uma cama de gato! Virou uma cama de gato! Vamos lá, Duda! Não! Vai lá em cima do macarrão! Pula lá! Pula lá! Um! Dois! Três! Ih! Cama de gato! Bola de canhão! Ih! Pulou fora! De novo! De novo! De novo! Vem! De novo! De novo! Vem! Sobe aqui! De novo! Vem! Vem! Traz mais perto! Vem! 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 Vamos lá, hein, Duda! Agora de novo, hein? Mais uma chance! Um! Dois! Três! E bola de canhão! Aê! Que legal! Boiou, Duda! Muito bom! Você boiou! Que legal! Eu achei que ia afundar! Não sabia! Pensei que ia afundar! Eu achei que ia afundar! Eu não sabia! Que legal! Mas eu falei bola de canhão! Falei não? Não! Então vamos mais uma vez? Vamos lá! Mais uma vez! Vamos lá, Duda! Agora vai ser... A gente vai falar assim... Bola de canhão! Ativar! Bum! Tá bom assim? Mas eu quero que você boie de novo, hein? Vai ter que boiar, hein? Vai! Vai sim! Tenho certeza que vai! Ó! Me ajuda, hein? Você fala comigo! Bola de canhão ativar! Tá bom? Um! Dois! Três! E... Bola de canhão! Ativar! Uhuuu! Afundou! Não! Boiou! É! Tá boiando lá em um lá! Aê, Duda! Muito bom! Gostei, hein, Duda! Muito bom! Eu ia mostrar uma coisa pra vocês! O quê? O que? Dere! O que? Dere! Aonde? Tô no chão! Hã? Tô! Tô! Vai lá no lado do Brasil, vai ter uma portinha! Ih, eu tô vendo que tem piscina ali, é isso? Não! Mas peraí! Tem alguma coisa aqui! Tem alguma coisa aqui! Tem alguma coisa aqui! Ih, Duda! Aqui a gente aperta pra um lugar secreto! Secreto? Isso! E primeiro vai o meu... Será que tem um tesouro? E primeiro vai você! Hã? E primeiro vai você! Então vamos lá, hein? Tá! Ih, gente! Mas não tem lobisomem, não? Não tem bicho papão? Aí, tá! Agora sou eu! Oi! Tem que respirar bastante! Respira fundo, hein, Duda! Senão você vai ficar sufocada, hein? Um, dois, três e... Aí, Duda! Oi! Que legal essa piscina! Muito legal essa piscina! Que legal! Volta aqui pra gente encerrar o vídeo! Uhul! Que legal, Duda! Essa passagem secreta! Aham! É muito legal! Então, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau!